Tudo bem, falamos aqui da Avenida Costa Sobrinho, também conhecida como Rua do Zé Bubola, na Volta Redonda. Está iniciando o trabalho de asfaltamento. Secretaria de Infraestrutura, Governo do Estado e parceria com a Prefeitura. Estão iniciando esse trabalho aqui de asfaltamento. É uma avenida bem extensa e agora vai receber pelo menos três vezes a máquina deve passar aqui por essa avenida. O ponto é que ela é bem larga. O trabalho já iniciado, os trabalhadores aqui da estrutura já estão realizando o asfaltamento. O trabalho já estão realizando o trabalho de asfaltamento.